E aí molecada esperta do youtube, sejam bem vindos ao canal João Code, estamos aqui trazendo mais um vídeo GTA 5 online pra vocês No vídeo de hoje, estaremos trazendo um método pra você estar atirando dentro do apartamento, ok? Funcionando na versão 1.29 Quem está me ajudando aqui no vídeo de hoje é o meu mano Guilherme na live, manda um salve aí Guilherme Salve aí galera, tamo junto Tá aqui também o Zeca, Gplay, manda um salve aí Zeca E aí galera, tamo junto, é nóis Lembrando que os canais dos meninos estarão na descrição aí, tá bom? Deu uma passada lá, deixa aquela inscrição lá e um like, um comentário no vídeo deles lá Pra estar ajudando o canal deles, ok? Então, o que você vai precisar pra estar fazendo esse glitch? Você precisa de fazer aquela missão de planejamento da fleca, as duas primeiras, certo? Eu já terminei, né? Fiz as duas missões de planejamento e já estou com o golpe O que eu vou fazer agora? Eu vou estar vindo aqui no meu perfil, tá bom? Quando eu vou aqui no perfil, eu coloco em exibir tudo E vocês podem ver aí que tem a parte que fala que eu iniciei o serviço da fleca, né? Então eu vou selecionar esse quadradinho aí E vou estar colocando pra iniciar golpe E aí, assim que eu confirmar o alerta Vai carregar uma sessão no GTA V Eu já vou cair lá na parte do golpe Pra estar fazendo ele Ok galera, então Meu colega Zeca já está aqui comigo na sessão E a gente vai iniciar o serviço E quando eu iniciar, vocês vão ver que eu fui expulso do serviço, ó Fui expulso E agora é só aguardar carregar aqui Vou fazer um novo corte E pronto Vejam só, quando eu caio aqui dentro do apartamento, galera, na sessão Vocês podem ver aí que eu posso estar utilizando armas Olha aí, qualquer arma Minigun Rocket Enfim Bombas Gás acrimogênio Qualquer arma que você tiver no seu inventário aí Olha aí que massa Só que tem um porém Você não pode convidar ninguém pro seu apartamento E você não vai conseguir matar ninguém Vai ficar bugada a sessão Mas O que eu queria passar pra vocês É esse glitch aí de como atirar no apartamento Ok? Então Podem ver que está funcionando aí certinho E agora a gente vai fazer uma zoeira aqui, ó Estou atirando nos caras tudo aqui Sofrando o forte nele Parece até que eles estão de good mod, né? Mas é porque Quando você faz esse método de entrar no serviço da fleca Pelo perfil, galera Aí acontece Isso A sessão fica totalmente bugada Conforme o pessoal da sessão for entrando nos apartamentos Vocês vão estar podendo atirar neles Aí o nego vai sair correndo, né? Vai perguntando Como que você está no meu apartamento Como que você está atirando aqui Mas É Não consegue matar Mas dá pra você fazer uma zoeira aí Então Fica esse funny glitch aí Pra vocês hoje Gostaria de agradecer meus amigos Zeca e Guilherme na live Que me ajudaram aqui no vídeo de hoje Valeu, galera É nóis Tamo junto sempre, irmã É nóis, vamos É isso aí Não deixe passar nos canais dos parceiros aí também Dê uma Uma força pros meninos aí Que estão correndo junto Se você gostou Deixa aquele likeão aí Pra fortalecer Compartilha com seus amigos Nas redes sociais aí Tá bom? Não deixe de se inscrever nos canais parceiros aí também Nos demais parceiros, né? Além dos meninos que estão me ajudando aqui E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Valeu Vamos Vamos Tchau 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 Tchau